Aplausos 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 A palha de Deus Ela tem uma palha Para curar você Para mudar a liberdade Para fazer milagre em você E sabe o que Deus fez na tua vida hoje? Eu não vou contar nada Eu espero você ver com os seus próprios olhos Glória a Deus Mas por que demonstrar você ver com os seus próprios olhos? Porque a pessoa aqui hoje Que a partir de hoje vai ter uma diferença Imensa no teu ministério A pessoa aqui hoje Que vai ter uma diferença imensa na tua família A pessoa aqui hoje Que vai chegar na tua casa E Deus vai te surpreender Com mais força que você queria O que eu deixo de fazer aqui Vai ser muito grande Veja lá no rosto Maravilhosos de você Vem na sua testa Vem na sua mente E vitória Glória a Deus Pregoi Vitória para a tua família Vitória para a tua casa Ei meu querido Se você crê na palavra de Deus Não fica até com a boca fechada não Abra a boca e glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus O meu Deus está aqui nessa noite Glória a Deus O meu Deus está aqui hoje Ele está mudando a tua história A tua vida Vem aventurados com vocês Que estão aqui nessa noite Não para o repetir Mas para ouvir a palavra de Deus Porque Deus vai exaltar a tua vida E mudar a tua história Só pela história de você Fica atento nos curtos Com tudo A coisa que eu aprendi Fica atento a tudo Porque tem dias que Deus não fala com a gente na palavra Não fala com a gente Não repetir Não fala com a gente Não loucou Mas uma palavra que o homem de Deus Solta da boca dele E entra no nosso coração E nos alegra E Deus fala Eu te respondendo Quem tiver o seu lugar Se coloque de pé Nós já estamos terminando